Se você está em contato com a Deve, depois disso, não haverá energias que se tornem negativas para você. Tais coisas não terão influência sobre uma pessoa que é verdadeiramente meditativa. Quanto mais mentalmente, emocionalmente distraído e sem foco você estiver, mais suscetível estará a essas forças. Existem pessoas manipulando energias para prejudicar alguém. Pessoas podem até causar morte desta maneira. Em certas partes da Índia, isso é muito prevalente. Um dos Vedas, dentre os quatro Vedas, o Arthavana Veda, é dedicado a isso. Sobre como manipular energia para o seu bem-estar em detrimento ao de alguém. Essas energias ou esses tipos de práticas não precisam necessariamente ser direcionadas a você. Agora mesmo, se alguém estiver fazendo algo negativo para mim, se eu não estou receptivo a isso, você está sentado aqui, você pode receber. É muito possível. É como se as pessoas estivessem atirando umas nas outras na rua, você está apenas andando na rua e pode levar um tiro. Portanto, certas práticas, se você incorporar certas práticas ou certas verbalizações para a sua rotina diária, você pode facilmente se livrar dessas coisas. A Arudraksh, como uma semente, essa árvore cresce principalmente a uma certa altitude. Algo entre 2.000 e 3.600 metros de altitude é onde a Arudraksh cresce na região dos Himalaias. E possui vibrações muito únicas. Então, uma pessoa que viaja constantemente e usa uma Arudraksh para que ela tenha um casulo de sua própria energia, para que as energias externas não a perturbem, ela terá uma... Chamamos isso de Kavatsha. Você sabe o que é um Kavatsha? É como um casulo. É um casulo da sua própria energia. Onde quer que você vá, você terá o seu quarto privado indo com você. Ele viaja com você onde quer que vá. Para pessoas que estão em situações familiares e sociais, a melhor coisa para usar é sempre a Arudraksh de cinco faces. É o melhor que lhe seja dada por alguém que saiba o que é. Simplesmente comprar da prateleira de alguma loja e usar não é uma boa coisa. Normalmente, a Arudraksh que você encontra aqui são sempre obtidas por meio de... Existem famílias que vêm lidando com a Arudraksh há milhares de anos, a mesma família. Elas tratam isso como um dever sagrado, não é apenas um negócio para elas. Existe uma outra semente chamada Bhadraksh que cresce amplamente nas planícies do norte da Índia, que é uma semente venenosa e se parece exatamente com esta. E especialmente para os turistas ocidentais na Índia, agora estamos fazendo uma Arudraksh de plástico muito bonita. Que tem ótima aparência, melhor do que esta. Mas é Arudraksh de plástico, ok? Portanto, é melhor que sempre venha de uma origem conhecida. Caso contrário, todos os tipos de coisas virão. Eu vejo hoje em dia muito disso, pela falta de vocabulário estou dizendo. Esse tipo de pessoas, nova era, elas estão todas usando anéis de metal no polegar. Veja, se você colocar um anel de metal no seu polegar, você inevitavelmente atrairá certas forças negativas para você. Isso não significa que você necessariamente estará possuído, mas... Você irá tropeçar e cair à toa. Todo tipo de coisa acontecerá. Tudo dará errado. Coisa simples. Eu não sei se você já encontrou essas pessoas, ou se já foi uma delas algum dia, que quando as coisas começam a dar errado, elas acontecem em série. Em sequência, tropeços em série, não uma ou duas vezes, simplesmente continua acontecendo. Tudo e todas as coisas dão errado. De coisas pequenas a coisas grandes, simplesmente porque elas teriam atraído certas dimensões de energia que poderiam... que não são propícias para se fazer qualquer coisa no mundo, mas poderiam ser propícias para fazer outra coisa. Somente aqueles que querem fazer práticas ocultas usariam um anel no polegar. Mas, hoje em dia, ou por ignorância ou pela moda, uma vez que você coloca metal no polegar, você está atraindo isso. Existem centenas de pessoas que pensam que estão possuídas e tudo mais, e nós apenas dizemos para elas venha e sente-se na esfera do Dhyana Linga, porque... existem dimensões ocultas no Dhyana Linga que simplesmente anulam tudo isso. Elas saem completamente livres, porque as dimensões ocultas são cuidadas na área do Dhyana Linga. Em uma paurna, quando as coisas são mais receptivas para você, apenas um dia, apenas sente-se lá e vá embora. Se você está em contato com a Devi ou na forma de Yantra ou de qualquer outra maneira, se o Yantra está em suas mãos ou no seu coração, isso é com você. Uma vez que você esteja envolto na energia que estamos nos referindo como Devi ou Bhairavi, depois disso, não haverá energias que se tornem negativas para você. Portanto, se você apenas garantir que está comendo o tipo certo de alimento, que está mantendo o seu sistema bem, as chances de você ser perturbado por alguma outra energia ou algo assim devem estar completamente fora da sua vida. Disso, Devi cuidará. Se você está realmente meditativo, nem mesmo se preocupe com o ocultismo. Tais coisas não terão nenhuma influência sobre uma pessoa que seja realmente meditativa. Se você não tem... se você conhece pelo menos um pouquinho de silêncio em você, pelo menos uns poucos momentos de silêncio em você durante o dia, não se preocupe com o ocultismo. Tais coisas não podem afetar uma pessoa que conhece a quietude do seu ser interior. Alguém disse o ser humano está adoentado somente porque não sabe ficar quieto. Isso é perfeitamente correto. Perfeitamente certo. Todas as doenças aconteceram porque eles não sabem ficar quietos. Especialmente aquelas que afetam sua mente. Especialmente aquelas que acontecem por causa de outras influências. Essas coisas só são possíveis porque não existe quietude. Então, agora, com o processo de meditação, você está trazendo essa quietude para a sua vida. Se você mantiver a quietude, não ficará adoentado. Acima de tudo, se mantendo quanto mais mentalmente, emocionalmente distraído e sem foco você estiver, mais suscetível estará a essas forças. Se você estiver num certo nível de concentração e determinação, você verá essas coisas talvez apenas... Elas talvez sejam como uma pequena lombada na estrada. Não causarão uma colisão. Mas se você estiver num certo nível de desestabilização em suas emoções e em sua mente, isso pode levar para uma colisão? de desestabilização